Seguinte, galera, saiu os itens grátis do The Game, que é o evento de Summer, beleza? Aqui é o miau 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 Caraca, esse negócio de comer do Roblox é muito sério Lembrando, deixa um comentário que é bastante importante e comenta Vamos lá que eu vou estar mostrando Tudo para vocês E já temos aqui essa postagem do Roblox Leak Aqui estão alguns dos itens para o próximo evento The Games Nesses itens vemos duas versões de algumas deles Provavelmente vai estar sendo a versão básica e a versão blind deles Será que vai ter versão gold desse evento? Acho que não Aqui temos um item aqui, cara, o bolozinho de chá Que lembra bastante aquele evento do Red Play, beleza? Tem esse item aqui, isso aqui é uma prancha? Eu acho que é uma prancha, é um item para estar colocando nas costas E tem esse item aqui, que é essa bolsinha aqui, ó É, os itens, cara, agora que eu estou vendo Os itens tem tipo a logo do Roblox Esse aqui também tem a logo do Roblox E esse bolo de chá aqui não tem a logo do Roblox Mas vamos para o próximo item aqui, cara Esse item aqui é basicamente uma valquíria, cara Você pode estar vendo aqui É tipo aquelas valquírias modificadas, você está ligado? Aqui, ó, acessório para as pernas aqui Caraca, bonitinho Bonitinho, sei lá Aqui, ó, fone, mano Olha o louco, fone sem fio aqui, ó Com a logo do Roblox Isso aqui, eu achei bastante interessante Esse aqui são alguns dos seis itens E tem aqui as outras versões dos itens que ele falou Que tinha outras versões Tem o fone aqui também, tem a outra versão dele E tem esses dois itens aqui que é para estar colocando na cabeça, cara Que nem aqui, tem tipo essa bandana E o óculos de verão Olha, esse óculos aqui é bastante bonito Se tivesse só esse óculos solo, sim, isso aqui na cabeça Muitas pessoas iam estar usando para estar fazendo avatar E uma coisa interessante que ele comentou que eu estou vendo agora É isso aqui Haverá muito mais de onde veio os esses Então, cara, vai ter parte 2 com mais itens aí, galera E aqui no perfil do Deleter de Falco Também tem os itens Só que aqui os itens estão com mais qualidade Só vim aqui para estar dando Olha a Gmail aí, ó Olha aqui a bandana aqui, ó Esse item aqui eu não tinha visto lá Que é o moletomzinho aqui do Roblox, cara Tá bonitinho aqui Ó, ô louco Moletom aqui, bonitão E aqui, galera Agora que eu estou vendo Esse moletom faz conjunto com esse daqui, doido Ô louco, mano Só faltou os tênizinhos, né? Desse próprio evento que já está ficando legal Aqui a outra versão também Que é a versão branca, né? Caraca, velho Tá bastante bonito Aqui, ó A Valkyrie aqui também Dá para ver um pouquinho melhor A calça aqui Ô louco Só que Cadê a parte de cima da calça? Acho que Vai estar juntando com outra O fonezinho Aqui também tem o outro fone aqui embaixo Tem esses três itens aqui, ó Que é bastante top Que eu mostrei Os primeiros que eu mostrei E comenta aí, galera Nesses itens aqui Qual que foi o que você mais gostou E nesse mapa que eu estou aqui É o mapa do Lucas aí, galera Que é um gringo Ele crou o mapa aqui, ó Sempre tem esses easter eggs dele aqui, velho O cara é insano E aqui sempre tem as coisas aqui, ó Leaks mais informação, beleza? Tá tudo em inglês aqui, ó O The Games Que é basicamente o ícone Tem outras mensagens aqui, ó Coisa sobre o game Tem basicamente aqui Leaks e badges Beleza, ô louco Aqui, ó Os itens secretos Oito badges por games E aqui, o mapa aqui, ó Beach Ball 2 Foi criado por alguém ali, ó Ó o Moe, mano Foi criado por alguém ali Que não deu pra ver direito O nome E aqui temos alguns itens Que dá até pra testar, cara Olha esse óculos aqui, rapaz O óculosinho que eu mostrei Lá no outro vídeo São um dos itens, beleza? Vou remover hatch aqui Não, removeu Foi tudo, doendo Aqui, ó O chapéuzinho Eita, pegou aqui, ó O chapéuzinho com isso aqui No Na verdade, vou equipar todos os itens aqui, ó Aqui, o acessório Pra as costas Aqui, o acessório pro ombro A roupinha E a calça, doido Caraca Mano, ficou muito bravo Isso aqui O bacon 10, doido Tem um negócio pra selecionar Aqui, ó PvP Zone Ah, tá sendo teleportado E aqui temos os games, né, cara Pet, cut Hobby Case Caraca Tem muito mapa, doido Dá nem pra falar a todos Homem, mano PvP Zone Mapa de futebol americano Carro Cara, vai ter muito mapa Doido Se cada um desses mapas aqui Nós tiver que estar pegando Um emblema Rapaz, doido Muito, mas muito Insano Ó, um negócio de vôlei aqui, ó Event de summon Caraca, eu gostei dessas roupas E ó, esse aqui Que fica na mão Fica parecendo umas garra Doido Véi Tá muito, mas muito top Eita, pega E ó, tem um parkour ali Chegando no final Você ganhou um spinner Obtical Curse Deixa eu só terminar esse aqui Acho que eu não vou estar ganhando nada Vou voltar Vou fazer mesmo, né, cara Calma, esse aqui tem que passar pulando Aí ó, beleza Top 10 Obs, cara Nossa, eu tenho mais chance De morrer nisso aqui Do que morrer nos outros Porque ali os blocos Fica muito perto O negócio Caraca, o negócio Vou pular pra cima do lado Aqui ó, beleza Beleza E tamo chegando ao finalzinho aqui Será que eu ganhei um emblema? Se poderia colocar um emblema aqui, ó Mas é, ó lá Ganhei um emblema Mas ganhamos um spinner Caraca, véi Que top Esse evento vai estar começando, galera Dia 1 Beleza Dia 1 de agosto Já vai estar começando o evento Lembrando que já teve o mapa aqui, ó Que vazou Simulator, simulator Aqui ó, deixa eu ver Tem as badges aqui Eu acabei de tá vendo as badges Aqui ó, tem essa galera que pegou Pra tá testando Olha o tanto de emblema, doido Calma, eu cliquei no meu perfil sem querer Deixa eu tá voltando aqui, ó Aí ó, beleza Isso aqui tudo emblema aí Para o mapa Bem pra lá Porque esse aqui vai tá sendo o mapa oficial Não tem na loja Tem aqui a galera testando O último update foi 2 minutos atrás, beleza? E como vocês podem tá vendo aqui Na própria página inicial do Roblox Aqui do lado já tem aqui, ó O The Games, beleza? Então se você for aí, galera No seu próprio Roblox Você já vai tá conseguindo clicar, beleza? Aí você pode tá clicando Que você vai tá vendo informações E aqui ó, vai tá começando Em dois dias, beleza? Vai tá começando pela tarde Uma hora, por aí Beleza? Duas horas E aqui temos os participantes, né? Galera que vai tá representando Acho que é É o time Time vermelho É laranja Foi o time que eu mostrei aí, beleza? Não tem o mapa oficial ainda Mas assim que atualizar Vai tá aparecendo o play aqui Pra nós tá clicando E quando nós tá clicando Vai pro mapa oficial Que bem provável É aquele que eu mostrei pra vocês, beleza? Mas aqui o perfilzão do Roblox Leaks, né mano? Que tem uns itens aí Que ó, muito, mas muito brabo Eu já tinha mostrado pra vocês Comentei, galera Nesses itens Qual que você mais gostou Tem o Falco aqui também Que postou Que é muito, muito insano Esses itens, beleza? E um itens que eu mais gostei Foi esse daqui, né cara? Foi o primeiro que vazou Muito, mas muito insano Olha esses pinners girando, véi Caraca, véi Na moral Tá muito top esses itens Eu gostei demais Tem até o 0-1 Realmente, cara Muito, mas muito lindo Mas é basicamente isso aí, galera Deixa o like, se inscreve Comente O que você achou Lembrando Entra no meu squad E segue no TikTok Caso você curte live-se Eu faço live lá no TikTok, né galera Zerando alguns jogos do Roblox Lembrando que são jogos de anime Caso você não curte anime Infelizmente Só faço live disso, né Que é o que a galera mais gosta E é o que eu mais gosto também, beleza? Toma aquela coquinha aqui no Roblox Fiquem todos com Deus Vê um desses vídeos que eu tô aparecendo na tela E tchau